Música Veremos aqui como criar as camadas, as linhas que irão compor o projeto. Como sabemos, no desenho técnico, utilizamos diferentes tipos de linhas para representar as partes de uma peça ou de uma casa. No AutoCAD, estas linhas são consideradas camadas. O comando para a criação de novas camadas no AutoCAD está localizado nesta barra de ferramentas aqui, a Layers, e é acessado através deste botão, a Layer Properties Manager. Ao ativar o comando, uma janela é exibida, onde nela iremos configurar todas as camadas para serem utilizadas no projeto. Então, vamos lá começar a criação destas camadas. Vou criar, então, aqui uma e depois eu vou mostrar para vocês como ficarão configuradas as outras camadas que serão utilizadas no projeto. Então, a primeira camada, então, é que eu vou criar clicando em New Layer. Veja que aqui já há uma camada adicionada, onde eu vou modificar aqui o nome da camada para Centro, que aqui seriam as linhas de centro utilizadas para definir simetria nas peças mecânicas. Vou modificar a cor da linha clicando nesta opção aqui e selecionando nesta janela uma cor específica, no caso aqui eu vou utilizar este ciano. Confirmo a escolha com um OK. E agora eu vou carregar alguns tipos de linhas pré-definidos que são muito utilizados no desenho técnico. Como no caso da linha de centro, o tipo de linha utilizado é a linha traço ponto. Para isso, então, eu vou clicar em Continuals. Uma caixa de diálogo é aberta, onde eu vou selecionar a opção Load. Aqui está a biblioteca de todos os tipos de linhas existentes no AutoCAD. Eu vou selecionar, então, aqui a Dash Dot. Vamos, aqui encontrei a Dash Dot, que é o que eu quero, que é a traça o ponto. Confirmo com OK. Aqui, até para facilitar a definição dos outros tipos de linhas, eu já posso carregar todos os outros tipos que eu vou utilizar. No caso aqui, eu vou carregar só mais um tipo, que é a Dash. Eu vou procurar aqui, então, este tipo de linha aqui, que é utilizado quando? Quando há elementos que não são visíveis em uma vista do projeto, estes elementos são representados pela linha invisível, ou a linha tracejada. Então, confirmo novamente aqui com OK. E como eu estou configurando aqui a linha de centro, eu vou selecionar o tipo Dash Dot e confirmo com OK. Pronto! Aqui eu tenho a minha primeira linha configurada. Eu vou, então, agora configurar os outros tipos de linha e depois eu vou exibir para vocês como ficou a configuração. Basicamente, o que eu criei aqui, então, são as linhas invisível, cotas e textos. A invisível eu modifiquei a cor e utilizei aquele tipo de linha que eu carreguei anteriormente, que era a Dashed, ou seja, a linha tracejada. Criei uma de cota e de texto com linhas contínuas na cor amarela, que é para os elementos textuais e referentes a informações do projeto, até tabelas e tudo mais. Ah, e também criei aqui uma contorno também de linha contínua na cor branca. Eu poderia até utilizar o layer padrão do AutoCAD, que é o layer 0, mas é melhor deixar ele ali quietinho para não ter nenhum problema depois, no decorrer do desenvolvimento do projeto. Feito todas essas configurações, eu confirmo aqui com um OK, e eu já tenho agora aqui neste menu todas as camadas já sendo exibidas, onde eu posso, à medida que eu vou desenvolvendo o projeto, selecionar cada um deste tipo de camada que está sendo apresentado aqui. E assim concluímos esta aula, onde aprendemos a configurar as camadas que irão compor o projeto. Ou seja, numa camada vai estar a linha de contorno, na outra a linha de centro, na outra as cotas, na outra as linhas invisíveis e assim sucessivamente. Isso é muito útil para deixar o nosso projeto mais organizado, ou até mesmo para selecionar uma parte específica do projeto, uma edição somente, vamos supor, naquela parte que está sendo representada pela layer ou camada de texto. E assim vai. No decorrer desta aula, deste módulo, desculpem, nós vamos aprender a utilizar os comandos de traçado, ou seja, nós vamos colocar a mão na massa e começar a trabalhar realmente com o desenho, com o desenvolvimento de um projeto. Então, vamos lá.